Para agilizar o andamento das filas, para quem precisa resolver pendências relacionadas ao benefício de prestação continuada, conhecido como BPC LOAS, o INSS reforça o atendimento da perícia conectada, em que os segurados podem solicitar o serviço de forma digital. Vamos entender melhor na reportagem do Emanuel Pereira. Quem frequenta as agências do INSS em Terezina pode se deparar com longas filas e horas de espera. Para garantir maior universalidade na cobertura da Seguridade Social, o Instituto lançou uma nova modalidade de atendimento. A perícia conectada está disponível nessa agência na Zona Sul de Terezina. O segurado deve fazer o agendamento pelo número 135. Em seguida, deve comparecer à agência, verificar se o nome está na lista, fazer a digitalização dos documentos e, por fim, aguardar a perícia que será realizada por videoconferência. Nós abrimos o conceito de perícia conectada, novas vagas, para perícias médicas do BPC, que são perícias do serviço do requerimento da pessoa com deficiência. Então, nós abrimos aí as unidades de Terezina Sul, que fica aqui na capital, na vermelha. Nós estamos atendendo também em Barras, Cocal, Lusilândia e Piripiri, ao norte do estado. E ao sul do estado, nós abrimos também Água Branca, Valência e São Raimundo Nonato. É importante salientar que esses locais têm oferta de vagas para perícias médicas do BPC, que anteriormente não tinham, e que os segurados da região não precisam mais deslocar a longas distâncias para que possam fazer sua perícia médica. O atendimento online também acontece nas cidades de Piripiri, Água Branca, São Raimundo Nonato, Barras, Valença, Cocal e Lusilândia. O objetivo é levar o serviço aos 26 municípios onde há agências do INSS. Nós queremos, inclusive, abrir para todas as unidades do estado, progressivamente, à medida que nós consigamos as ofertas. A gente consegue trabalhar com aproximadamente 15 vagas por dia, em cada unidade de atendimento de perícias médicas do BPC. Em breve, o Instituto também deve lançar um novo serviço, a Teleavaliação Social. Também nos mesmos moldes da perícia conectada. Nós atenderemos também, havendo tudo dentro da conformidade e também avaliação social de distância. Em Parnaíba, litoral do estado, um mutirão de benefício de prestação continuada vai ocorrer presencialmente, dos dias 13 a 17 de maio e entre os dias 20 e 24 desse mês. Estão disponíveis 930 vagas para agendamentos de perícias. O segurado deve agendar a sua perícia médica através da Central 135, que é o nosso telefone, e também através do aplicativo Meu INSS. Então, gente, vocês entenderam, né? É o momento de fazer o agendamento para o atendimento presencial em Parnaíba, já que o mutirão acontece por lá, já na próxima semana e também no final do mês. Mas, para isso, tem que fazer o agendamento 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.